O apego pega o ego, é exagero, é um ponteiro adiantado que atraspela as próprias pernas desvarado por posse num requinte precoce de monogamia, numa mania cheia de dedos querendo se aprofriar enquanto se limita aonde você vai, com quem você fica, na relação que implica com o que você usa no corte do teu cabelo, ao tamanho do decote da tua musa é ideia vendida de humor que o mundo inteiro comprou pensando ser felicidade com seu buquê de flor, morto desde a raiz, jurando ser feliz na embalagem de laços atado por seres aos pedaços, enquanto completa seu tipo com o que for cego, por um ego vazio, no amor que se reduziu a alianças ser mais de dois, sentir o gosto de três, de uma só vez e depois um por um batom borrado, olhar seado, num público muito bem intencionado ditado ao pé do ouvido, despido de peito, num leito de quatro, estreito pra se experimentar assistindo o corpo do outro, se ele sacou três pares de mão, numa experimentação que a relação entre mais de dois preferiu não confessar aos monogandros o nosso joelha, se ela não falha, porque nós temos fã de canalha notas 9.9 9.5 10 e 9.8